a gente precisa mudar para atender aquela necessidade do cliente, e o mercado está assim, dessa maneira. E o que eu faço aqui, Ibson, o que eu acho bacana, que eu gosto de estimular a galera, é realmente estar estudando, sabe? Estudar, estudar, estudar. Gente, está tranquilo? Vai estudar. Olha para o mercado, vem que está de tecnologia, e a gente formou um time muito legal nesse ponto, sabe? A galera está sempre discutindo se a gente está atuando com base em melhores práticas, se a gente está usando as melhores ferramentas, as melhores tecnologias, se é uma boa escolha ou não. Então, tem todo esse dinamismo dentro de uma fábrica de software. É bem legal, e você vê que o mundo ágil, tá? Eu fiz uma enquete no LinkedIn, assim, por que o agilista está sempre sorrindo, tá? Aí eu botei, é porque é nervoso, é isso mesmo, é porque ele é assim mesmo. Está suando. Ganhou, até ganhou, as pessoas eram felizes, ganhou um percentual muito de... Ah, e abraçar árvores. É, papapá. A galera que abraçava... Quando a gente fala em agilidade, um rapaz que veio aqui, que ele é sócio-atleta também daquilo do Pipoca Ágil, o Inácio, o Sérgio Inácio, ele falou justamente isso. Ele não é da área de TI, ele é contador. E ele lançou um produto aqui, a Hebron, que é uma plataforma de processo por uma necessidade. Ele vendo aqui o Pipoca Ágil. Eu não conhecia ele. Ele vendo assim para o Ibsen. Eu acho que ele vendo o quê? o professor Hélio Costa, lá de Portugal. Ele está em Portugal, foi piloto de caça há 30 anos. O cara é professor da FGV, é figuraça. E ele falando sobre o projeto dele, o Flex, que é justamente gerenciamento de projeto híbrido. híbrido, né? Aí o Sérgio Inácio falou assim, pô, Ibsen, a parada é o seguinte, eu também estou com um produto, o que eu estou fazendo para mim, mas vai tornar o mercado. Cara, então, a gente lançou aqui, tem a Academy. Cara, o negócio bombou. E no episódio dele, eu perguntei justamente isso. Sérgio, o que você acha? Por que todo agilista está sempre sorrindo? Não é assim, porque aqui está muita vontade, todos ficam sorrindo aqui no Pouca Ágil. Mas ele falou um negócio interessante, não é isso? Você vê que a construção, o tempo de construção para você obter resultado é curto. Então, você pode falhar mais cedo. Então, você não tem um projeto de um ano, dois anos, para depois você ver o salário na frente. Então, a agilidade, ela trouxe esses períodos curtos de desenvolvimento para você ver o resultado, para você testar mais rápido, para você se adaptar, mudar, como as pessoas falam, o jargão agilês. pivotar, mudar de direção, alguma coisa assim. Você concorda com isso? Você acha que, de repente, tem algum fundamento? Foi ele que não é agilista, observador da gente. Não, mas é verdade, é verdade, assim, eu concordo. Está tudo mais ágil e a gente tem que ter essa construção. Então, falando um pouquinho de como eu atuei aqui, eu acho que vai contribuir com esse cenário que você trouxe para a gente entender isso na prática. quando aconteceu a pandemia, que o grupo, assim, na verdade, teve o cuidado de falar, vou colocar todo mundo em casa, todas as empresas, vou colocar todo mundo em casa e cuidou das pessoas. E, naquele momento, eu olhei e falei, tá, eu acho que não vai mudar nada, porque a gente já utiliza ferramentas que estão aqui. A diferença é que, antes, a gente estava ali, sentando nos puffs, fazendo a dele em pé do lado de fora para ver os passarinhos. Você está gastando tempo, né? Em casa, você trabalha mais. Na verdade, para gerenciar energia, né? Sim, isso é isso. Gerenciar energia, porque você faz a pessoa levantar um pouquinho, e você vai, conversa. Então, isso é bom. Isso é um bom motivador, assim, para gerenciamento de energia. E indivíduos felizes trabalham melhor, né? Indivíduos felizes e descansados trabalham melhor. Então, eu não me preocupei por conta disso, né? Só que eu entendi que, naquele momento que a gente estava indo para trabalhar para o remoto, que a gente estava se tornando uma empresa remota, veio a necessidade da expansão, ainda mais sendo uma fábrica de software, no momento da pandemia, a gente atua principalmente com o varejo e indústria. Então, ou seja, a quantidade de trabalho cresceu exponencialmente. E para eu conseguir expandir para atender todo esse trabalho, eu precisei abrir para o Brasil. Abrir para o Brasil toda a contratação. A partir do momento que eu abri a contratação para o Brasil, eu não consigo regredir mais. Eu não consigo voltar o pessoal para o escritório. Eu não tenho essa necessidade também. E aí...